Produção de verdura que abastece feirantes é o sustento de pequenas propriedades. Seu Antônio mora no projeto de assentamento Rio Claro. Aos 66 anos de idade, sua lida na lavoura é diária. Aqui a produção de verduras é o orgulho dele. Aí eu planto quase tudo de verdura, né? Tomate, agiló, pimentão, pás, pepino, esses três. Para ele a fartura não é maior por falta de tempo e de mão de obra para dedicação aos canteiros, pois tudo o que planta tem mercado garantido. Isso, a falta é a gente plantar mais. Quanto mais a gente planta, mais consome, porque tudo que a gente leva não dá, né? Para o pessoal. Eu vendo no Jatai, né? Na cidade lá, eu vendo na feira, vendo para os feirantes lá, em meio de feira. E o resto eu vendo no quilo. Com cuidado para levar os produtos fresquinhos, ele plantou eucaliptos para garantir a sombra, onde ele vai depositando as caixas cheias de produtos, cobertas com um manto úmido. O cocó aí já leva no sábado, é o dia de preparar para a feira, né? Um barraquinho improvisado é o abrigo da chuva quando está no trabalho e se orgulha de dizer que vive daquilo que gosta e sabe fazer. Eu gosto do serviço, né? Tem mais de 30 anos que eu mexo com verdura. Eu não sei fazer outro serviço, nunca trabalhei para os outros. Só trabalho para a minha conta, né? Todos os dias o trabalho é intenso. Tem que colher, limpar, replantar e planejar o que virá para os próximos meses. Mas ele disse que é dali que tira toda a despesa da família. Quase toda a produção é vendida no atacado. Muitos feirantes não são produtores e assim fazem a aquisição das verduras e legumes desses moradores dos assentamentos ou dos chacareiros que entregam no atacado, facilitando o escoamento da produção. Segundo o centro. E aí